E você que acompanha o Jornal do Meio Dia tem percebido aquela série de assassinatos que nós colocamos aqui do Rei de Mar, ele que confessou ter matado a adolescente Luana Marcelo, que saiu para comprar pão e acabou perdendo a vida. Na época, familiares denunciaram o desaparecimento de uma outra menina, que era a Thais Lara. Os restos mortais foram encontrados e exames confirmaram serem delas. O Matheus Oliveira já na tela conosco, trazendo informações desse caso e dessas investigações com você. Matheus, bom dia, boa tarde. Exatamente, Luciana. Bom dia, boa tarde para você, para quem nos acompanha. A Polícia Civil, a expectativa é de concluir o inquérito do caso Thais Lara na próxima semana. Menina de 13 anos, que desapareceu em 28 de agosto de 2019, quando disse para parentes que iria a uma feira do setor Madre Germana 2, aqui em Goiânia. Na época, o inquérito desse caso acabou sendo arquivado pela falta de elementos que pudessem levar ao paradeiro dessa menina. Só que, como você disse, com o caso Luana Marcelo, com as semelhanças entre os desaparecimentos, Regimar passou a figurar como o principal suspeito e ele confessou esse crime também. Bem, quem tem mais detalhes para a gente é a delegada Ana Paula Machado, titular do grupo de investigação de desaparecidos. Doutora, os restos mortais foram colhidos na casa onde o Regimar indicou. A perícia confirmou que eles são da Thais? Exatamente. Boa tarde, Luciana. A perícia confirmou, através do exame de DNA, que a ossada encontrada na residência onde o Regimar residia, a época do fato, realmente é da vítima Thais Lara e esse laudo corrobora mais elementos de informação já carregados nos autos e, principalmente, a confissão do investigado. E qual que era o estado desses ossos? É possível a gente dizer que ele pode ter esquartejado, havia alguma fratura? Como que tá? Sim. Os ossos foram encontrados enterrados a uma proximidade de um metro e meio a dois metros. Pelos elementos ali preliminares, já é possível afirmar que houve sim uma segmentação do corpo da vítima, ou seja, há indícios que ela foi esquartejada antes de ser colocada ali naquele local. Mas nós estamos ainda aguardando a conclusão dos exames periciais que devem sair aí nos próximos dias e o fato de ser uma ossada que já tem um certo tempo, três anos do fato, isso também faz com que a perícia se torne mais minuciosa e só a perícia vai poder comprovar mais detalhes sobre o estado dessa ossada. No caso da Luana, ele confessou que colocou ela dentro do carro, até chegou a agredi-la dentro do carro. No caso da Thaís, como que ele levou ela pra dentro da casa? Eles já tinham alguma relação? Já eram conhecidos? No caso da Thaís Lara, a vítima conhecia o autor ali do setor, eles tinham uma certa proximidade, porque ela tinha o costume de pegar a criança dele, à época por volta de cinco anos de idade, pra dar um passeio no bairro. Nesse dia, no dia 28, ela esteve na residência dele, por volta das cinco horas, perguntando sobre a criança, que ela gostaria de levá-la a um passeio. A criança não estava no local, o Rei de Mar respondeu que o filho não estava, mas a vítima adentrou a residência, ficou conversando um tempo com ele, e segundo o declarado por Rei de Mar, ela fez uma pergunta pra ele, se ele realmente era um estuprador, que era o que o pessoal comentava no bairro, e isso gerou uma insatisfação e uma fúria em Rei de Mar, fez com que ele atacasse a vítima e matasse ela de forma asfixiada. No momento do crime, ele disse que estava sob o uso de drogas? Isso, ele alega que naquele momento ele já havia feito uso de crack o dia todo, e que ele estava muito atormentado por conta do uso de entorpecentes, e isso também foi um fator que contribuiu pra que ele atacasse a vítima de forma brutal. Ok, muito obrigado então, Ana Paula Machado, titular do grupo de investigação de desaparecidos, que trouxe esses detalhes pra gente. Só que antes do Rei de Mar confessar esse crime, antes da polícia chegar a esse local, ele também confessou o crime na unidade prisional, lá no complexo de Aparecida de Goiânia. E ele confessou para o diretor de triagem da unidade, o Irleone Rodrigues de Oliveira. Diretor, é isso mesmo, né? O Rei de Mar, ele confessou para o senhor, e o que ele disse? Ele pediu uma bíblia? Foi isso mesmo? Sim, ele me chamou, falou que queria falar algo comigo, então eu desci até ele, perguntei o que ele queria. Primeiramente, ele me pediu uma bíblia, perguntei pra que a bíblia, ele disse que gostaria de confessar. Eu falei, confessar o que? Aí ele indagou um pouco e depois falou assim, doutor, preciso falar pro senhor que realmente foi eu que matei a Thais Lara. A delegada veio me ouvir, eu não falei pra ela, mas pro senhor eu senti confiança de falar. Então eu escutei ele, ele me contou, me contou detalhes, me mostrou, me mostrou a casa, me falou a avenida onde estaria essa casa, ponto de referência que é um ponto de ônibus, que na rua aconteceria uma feira, ele me contou tudo. Então foi repassado ao nosso diretor-geral a informação, que tomou as medidas pra chegar até o cidação do fato. Pra gente encerrar, diretor, qual que foi a impressão que o senhor teve dele? Ele é um homem eloquente, um homem inteligente, vocês costumam fazer esse acompanhamento ali? Sim, o perfil dele é um preso que mostra ser muito inteligente, de memória muito boa, porque ele contou detalhes de um crime de três anos e meio praticamente. Então sim, ele demonstrou frieza, né? Demonstrou ser realmente, não sei se um serial, se tem mais crimes, mas que pelo perfil, modos operantes igual a da Luana. Muito obrigado então ao diretor de triagem lá do CPP de Aparecida de Goiânia, que trouxe esses detalhes pra gente. Então é isso, Luciana, Lucilio, eu volto com vocês com essas informações, com todos esses detalhes e a polícia não descarta, não tem nenhum elemento ainda, mas não descarta a possibilidade de outros crimes. Claro que as investigações continuam sempre. Volto com vocês. É o que nós nos questionávamos aqui, né? Seria um serial killer, né? Com tamanha frieza, pra tanta e tanta barbaridade, não há palavra melhor pra defini-lo como um monstro. Monstro. E duvido da capacidade de inteligência de um ser desse, que é desprezível pra humanidade, porque inteligência a gente usa pra fazer coisa boa. Matheus, muito obrigado pelas suas informações.